Pronto, é bom criar conteúdo em cima do conteúdo dos outros I'm shooting again Oh, who's editing this video? Is holgado Ah, então posso falar de Pode, pode falar de Em qualquer lugar, Kleber Olá, galera Vocês sabiam que eu gostei da cara do Kleber? Olá, galera Vocês sabiam que o Léo Porra, não tenho nada pra falar de você Só me fudindo esse nome Caralho Galera, vocês sabiam que O Kleber burro Entortou o óculos com Que achou que ia ser roubado? Não, gente Eu vou falar Aconteceu Tá, fala Estava no carro Eu, Rato e Léo Gravando um vídeo pro meu canal, né Deu dirigindo o carro dele O Acorde Ô, meu filho Aí, nisso, a gente tava no terreno do Léo Né, que é deserto lá Aí, passou um cara Meio funkeirozinho assim Tá ligado? Aí, nisso, tipo Ele tava de bicicleta Passando assim Tipo, mó deserto E olhou pra gente E continuou andando Não, não Ele olhou pra caralho Ele ficou, tipo Com a cabeça virada Quase de exorcista Eu também olharia Quando eu virasse pro lado E visse a porra De um alemão Deitado no capô do carro O vulgo Rato Seria atropelado por mim Enquanto uma multicareca gravava Eu também ficaria olhando Filho da puta Multicareca, velho Era o quarto Deitado no capô O Léo gravando E eu assim Ah, tô atropelando ele Essa era a gravação Aí, passou um cara Olhando de bicicleta Aí, do nada O Léo Aconteceu Foi que eu sentei no meu óculos E eu entortei o óculos Aí, o Léo Foi, ligou o carro Passou pelo carro O cara não fez nada Tá ligado? Era só um cara Andando de bicicleta Olhando O Léo, gente Ele é racista Não Tinha nada a ver É porque ele ficou olhando É um cara de bike Olhando assim Eu lembro, Cleber Léo O racismo Tá intrínseco, sabe? É o racismo estrutural Tá de tudo bem Tipo Mas racismo contra branco? Verdade Não existe, né? É Daí seria reverso E não existe reverso Mas é isso, gente Ele entortou meu óculos O Cleber É muito engraçado, cara Eu só meti assim, ó, galera Não foi nem nada espalhafato Eu falei Pô, senta ali, senta ali Vambora, vambora Só falei assim O Cleber fez assim, ó Cara de sério Cara de filme, tá ligado? Aí ele passou por cima do banco Meteu um chute no canto Já é fofo A gente saiu Ele Caralho, mano Tortei meu óculos E nem era nada mesmo Tá ligado? Só foi pra garantir, galera É que não dá pra moscar Aqui na palhoça Essa é real, pô É que nem tu tá no rio Andando com o celular na mão Não interessa quem vem Veio alguém, tu corre É isso E eu tava num bairro deserto Eu duvido que aquele cara Teria uma arma, velho Como se fosse a gente ali Mas tu é porrada E se ele tivesse uma fafa Porra, juntamos nós três A gente tira a fafa dele E mete a porrada, filho Eu acho Se alguém filmasse essa cena A gente Seria muito espetacular, tu não acha? Eu acho que seria incrível Tu não acha que sairia um vídeo Espetacular disso? Eu acho que sairia É tipo o Gabriel Monteiro Quando bate nos caras, tá ligado? É Ele faz aquelas pegadinhas Tipo, o que você acha Do Gabriel Monteiro? O cara vai falar Eu não gosto dele, não Aí chega o Gabriel Monteiro Qual foi, parceiro? Tu não gosta de mim? Qual foi? É tipo isso É E é tipo também essa página Oh, que bumerangue que você fez, hein? Deu uma voltinha Espetacular videos Sim, Kleber Hoje nós veremos vídeos espetaculares E é isso But, Leo Why? Você é espetacular Oh, ninguém nunca falou isso pra mim antes Você está mentindo? Sim É É É assim que eu reajo A elogios retirados Normal Você acha que isso parece divertido, Kleber? Isso aqui, ó Hum, deixa eu ver Mano O que, Kleber? Você tem uma história sobre isso? Eu tenho, mano Quando a mina fala que é vi... Tá ligado? É Mas tá Tá bem espaçoso, escorregadinho Ô, Leo Vou te falar uma anedota Posso falar anedota? Eu adoro anedotas Quando você ri e fala alto O discórdio está te mutando Tá aquele probleminha Então você tem que coisá-la de novo É Será que é porque Alguém explodiu meu PC E aí ele tá formatado E aí eu tenho que resetar tudo? Eu tenho culpa que a porra da sua placa-mãe Tava quebrada A porra da tranca E o arrombado que montou o seu PC Botou um quilo de pasta térmica O Kleber, velho Mano, eu e o Rato A gente tá, tipo Sabe, com a alma cheia Porque esse rolê O Kleber só se fodou Cara, só estourou bomba na mão dele, mano Aí o Kleber foi trocar minha pasta térmica Aí a travinha tava solta da placa-mãe Eu não entendi, mas deu uma merda Que tortou meu negócio Coitado, velho Ele só se fodou, mano Ele pisou lá em casa Gostou na cara dele Sem querer Gente, deixa eu brincar com a camisada do Léo Ele estourou na minha cara Caramba, o Rato A gente tava tipo Que delícia, caralho Nenhum meme quase sobre mim Nenhum meme quase sobre o Rato E o Kleber, tipo, uns 12 memes, velho Só me fufi nessa brincadeira Não volto mais Ah, volta sim, cara Foi divertido Sabe o que é divertido? O quê? Abre a configuração de novo Porque tá meio zoado o teu microfone Acho que você baixou o seu volume Ah, porra Caralho, Léo Mas estava Agora tá certo Mas estava precetada Ah, agora tá certo Fecha essa bosta Ó, vamos ver três memes direto? Bora O máximo que a gente pode fazer É uma linha de comentário É uma frase que cada um tem direito, tá? Tá bom Ó, próximo vídeo Cada um tem direito É uma frase de novo Vou dar uma baixada aqui Porque eu não tava te ouvindo Vai É literalmente o papai guaxininho Como você soube Não pode responder Não pode, não pode Não pode Só uma frase Só fala um negócio Antes, calma Calma É que tu não tá compartilhando áudio Ah É, tipo Eu não escuto nada Ela tá lá dançando Não sei quando tem música ou não, sabe? É por isso que eu tô falando por cima Ah, entendi É complicado, eu sei E agora Eu acho que Agora tá bonito Bom, tudo bem Bonito igual esse universo aqui Aliás Uma frase Vamos fazer os dois próximos vídeos assim Porque tu não sabia Tu não teve culpa Tu tava sem áudio Mas agora você tem áudio Só que daí o vídeo não tem áudio mesmo Cara, isso aí é brisa, né? Posso falar? Eu já usei minha frase Ah, eu também usei a minha Droga Eu posso falar? Eu ia fazer uma roupa Ah, fofa Vai, fofa Vai, vamos abrir uma exceção E os dois próximos a gente fala Isso aqui realmente eu ia fazer um tabacão, mano Uma roupa grossa Cabeçuda Igual a minha? Hum, não Igual a do rato, talvez Ah Ah Porque a do rato é fina É fácil de fazer Galera, na vibe da Raíssa Que ganha o medalha de prata dos skates Vamos ver o skate É long isso aí, na real Não é skate, né? É o long dong Ah Isso não é misógino, Kleber? Zoar 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 É a música dos jogas Agora tá liberado, Kleber Pode falar o que tu quiser sobre esses dois Fala aí Ufa, parece até o Toninho e o Tinoco Você tem razão Na verdade é o Toninho e o Botoco E o Francas Isso Oh, they're dancing Isso é espetacular? Isso é espetacular? Isso é espetacular Dois vagabundos dançando na porra do sinal Fazendo um walk O cara não faz a porra do walk Mas Kleber Ah, tomar no cu O título da página Espetacular vídeos Eu quero o que? Ver o homem indo pra Marte Tá ligado? É verdade O cara mandando o Strick Flikes Porra O cara vai lá e manda a porra de um walk Até tua mãe gorda e manda um walk Não, mas o Strick Flikes Esse aqui manda, quer ver? Vou te provar que é possível mandar o Strick Flikes Esse cara vai mandar Ó Ele fez o isso Agora o Strick Aí o Strick 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 Fines Nossa, que espetacular, hein? Porra Caralho Eu não conseguiria fazer isso aí, não Puta merda Vai, Kleber Olha Aqui É nota 6 É que vai subindo Quer ver? Por exemplo, isso aqui é nota 7 Quer ver? Ó, muito fanfas, ó Tá, admite Admite Eu vi essa porra Todo dia de manho pra faculdade Caralho Porra É um trem virando Fazendo curva Não, é um trem É um trem? O metrô Mas é que eu nunca andei de metrô É porra de um metrô fazendo curva Isso daí eu via todo dia Nossa, que espetacular Meu dia a dia é espetacular Ah, Leo, eu tô cansado Você só escuta Ah, tchau, beijo Mas, mas... Mas, Kleber Kleber? Muito chato, né? Eu gostei desse personagem que eu criei Vou continuar sendo assim Isso, isso, tá? Esse é o personagem Fã faz pau no... Isso, eu sou fã faz pau no... Mas, ó Eu fiquei impressionado sim, tá? Tu pode ter achado... Eu falei que era nota 7, tá ligado? Pra mim é nota 10 Mas, Pat, é nota 7 O máximo que eu fiz na minha vida Foi andar de ônibus Articulado Que fazia curvinho E eu ficava ali no meio Tipo, caralho Eu apenas um passo E eu posso cair embaixo do ônibus E morrer Sou radical, uau Tu nunca andou de novo na vida? Tem mó playboy? Porra, tomar no teu... O Leo não gosta Quando chama de playboy Já percebi isso É, isso em teoria Significaria que eu sou, né? Mas eu não sou Mas tu é playboy, cara Eu sou Tu tem olho verde E é branco Tu é playboy? Eu fiquei sem resposta agora Tu tá de roupão? Não Tu tá de roupão, não tá? Eu não tô te vendo Eu não sei o que você tá Por que tu acha isso, Cleber? Muito playboy, cara Burguês do caralho Mas eu boto roupão pra zoar, Cleber Ah, é? Cleber, olha só Aqui foi nota 7 Esse é nota 8, tá? Leo O quê? Porque tem uma mulher mascarada lá atrás Que susto Olha lá Cleber, tu me bugou agora, caralho No meu estúdio tem a porra De uma mulher mascarada lá atrás, porra Ah, eu tô falando no vídeo Olha lá Então, mas minha cabeça concebeu A porra da Momo Com o corpo atrás de mim Olha a faca, filha da porra Eu falei que tu ia se assustar Com essa porra dessa máscara Não, eu me assinei o que tu falou agora Fiquei cagado Cagadinho, cocas Cocas Mano, na moral Por que que tá a máscara dali? Cleber, tu ainda tem o stories E tu filmando o susto que eu tentei te dar Tem Cara, se o Gado pedir Tu manda pra ele Só se ele pedir com jeitinho Ô Gado, peça com jeitinho, por favor Que eu preciso mostrar pra galera O susto que eu tentei dar no Cleber E por um detalhe de rato burro Eu me fofinho Na verdade, a culpa foi minha Eu devia ter avisado o rato O rato achou que a trollagem era com ele Mas olha o que eu tentei fazer Só vê aí Mano, olha que frio da puta, cara O cara botou a máscara ali Pra me assustar de noite, mano Vai tomar no cu O rato viu e avisou, tá ligado? Nossa, ali isso Mano, imagina Eu tô dormindo aqui de boa Eu viro Tem essa porra aqui, cara Tomando O rato viu e avisou Obrigado, até um amigo, cara Não, eu fui mal, cara Eu já vi Eu já vi Eu já vi O leu Não O leu botou isso aqui Eu não vi O rato falou Ah, tem uma máscara ali, ó Imagina a cara de noite Eu vou nessa porra aqui Me encarando, cara Que merda, velho Eu não consigo gravar no banho, velho Tô Tomando P*** da puta Pronto É bom criar conteúdo Em cima do conteúdo dos outros Tudo bem Eu tô curioso É dessa mulher que tá te falando É Então vamos ver Ele tá dando comida pro cara Eu já vi o vídeo original sem essa música de fundo É muito melhor o vídeo original É, e essa música é da direita autoral Aí vai ficar um vídeo fofo Com É, mas sabe o que eu acho? Eu adoro generosidade Mas filmada, assim, eu acho tão É É porque é aquilo É a faca de dois legumes, né? Tipo É bom você filmar Porque você incentiva as pessoas a fazerem também Mas por outro lado parece que você só tá fazendo Tipo Por, sabe? Por clique Tipo Aê, galera Eu vou alimentar aquele mendigo Eu concordo um pouco contigo Eu acho que É complicado Eu faço das tuas palavras as minhas Porque, assim, realmente incentiva Mas perde um pouco da, né? Eu achei bonito Foi um gesto bonito O cara ficou feliz Deu pra ver Sim O que importa é que o cara ficou de barriga cheia Exato Só que se tu dar emprego pro cara Aí tu vira vilão Já parece pra pensar nisso? No Brasil Que é invertido, assim Como assim? Não, no Brasil Tu emprega alguém Tu é bandido Tu é empresário, explorador Agora se tu dar, tipo, migalha pro cara Sobreviver só mais uma noite Tu é deus Isso vem a culpa dos progressistas de merda Foi isso que a sociedade se tornou, velho Começou, sabe quando isso? 1980 Com a banda Caralho, mano Eu só meti Sabe aquele negócio que tu faz no pescoço, assim Tipo, corta, corta Só meti assim pra uma tia Corta, corta Galera, personagem fanfas Como é que é o nome do personagem mesmo, Kleber? Flaus Mas, Flaus, foi nota 8, pelo menos? Seria nota 10 se fosse uma caridade, né, Flaus? Ah, isso daí foi nota... Foi legal, viu? Foi, foi Feliz que importa É, pelo menos assim Alguém se alimentou que não se alimentaria tão bem Alimentou bem Agora isso aqui, em teoria, é pra ser nota 9, ó Flaus Cadê? Vamos ver, Flaus Tá, isso é impressionante Esse barulho... Esse barulho... Ah, é do vídeo Eu achei que era tu batendo punha Cara, parece um pouco que é tu batendo punha Isso... Não, não Isso é real ou é fake? Cara, eu nem concebi isso ainda Como é que o bagulho se enche? É por indução eletromagnética Ah, é? É por erosão eletrostática? É, isso daí é fake, mas é muito satisfatório É, satisfatório, gostosinho Mas, ó, isso aqui, tu acha que é satisfatório? Se tu pudesse chutar Eu acho que vai ser satisfatório Mais satisfatório do que espetacular Que essa página aí, pelo visto, não tem nada espetacular Eu vou até pular esse vídeo Porque você tem razão nesse ponto Não, eu quero ver Eu fiquei curioso Um minuto, vamos lá, vamos ver Só pra ter ideia Uh! Tá, o armário, tá Até agora o mais espetacular É que eles criam um japonês ali É É, vai fazer o que tá bom no final essa porra Mas, Cleber, só se você reparar na régua dele Tem cachorros e gatos Vamos lá, vamos pulando Ele tá fazendo marcações arquitetônicas Ô, Flaus, o que tu acha disso, Flaus? Ah, é um armário, Flaus! Tu não sabia que era um armário? Não é que eu entendi que ele tava fazendo 3D Pra mim, era um monte de marcação Eu fiz 3D do início Ah, meu ponto é o precipício, tudo bem? Tá, isso daí é espetacular O cara ficou 10 anos fazendo a porra de faculdade de arquitetura do caralho Nesse caso é design de interiores, né? Mas tá meio torto aqui É, o cara ficou 10 anos fazendo faculdade E fez isso daí Parabéns, cara Nossa, que espetacular, hein? Espetacular Homem-Aranha Eu só vou, cara Eu só vou achar um vídeo espetacular Se tiver uma fileira de garçons de patins Entregando algum prato, tá ligado? Mas isso nunca vai ter Porque é muito específico É, eu acho que é muito específico Tinha que ter um animal Tinha que ter um animal pra estragar tudo Burro Caralho, estragou tudo, mano Cleber, tu pagaria mil dólares pra comer nesse restaurante? Mil dólares dá 5 mil reais? É Não